Hello, hello, students! Como é que estão? Quinto ano, good afternoon class. Bom, quero saber de vocês, como é que vocês estão, né? How are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Well, espero que vocês estejam bem, realmente. Hoje nós vamos falar sobre frases do dia a dia. Nós passamos, né, as últimas duas aulas, revisando os greetings, né, as saudações. E hoje nós vamos finalizar essas saudações, né, pra que a gente possa estar usando no nosso dia a dia e na nossa vida, né, na nossa vida cotidiana, pra que isso fique uma coisa normal e a gente aprenda o inglês, né? E não esqueça mais. Não seja só uma coisa aqui do momento, só pro estudo, só pra tirar uma nota boa. Mas, sim, uma coisa pra vida. Então, aqui nós temos uma dica que diz que é muito interessante, né? Que uma das formas mais eficientes de se aprender inglês é por meio de sua inclusão no nosso cotidiano. Bom, quando eu digo assim, incluir, é que vocês possam estar colocando essas pequenas frasezinhas, cada frase que vocês aprenderem, você está colocando assim na rotina de vocês, está usando, usando em casa, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Porque aí, cada vez que você usa, que vocês pronunciam, a gente vai melhorando o inglês, vamos fixando na nossa memória mais frases, né, vai aumentando o nosso vocabulário. E aí, fica mais fácil o aprendizado, tá bom? Bom, então, como já falamos aqui, né, as crianças, né, vocês, possuem uma facilidade incrível de aprender o nosso idioma. E o contato, né, constante com o inglês, permite uma assimilação muito mais natural e rápida. Então, façam isso, crianças. Utilizem, né, no dia a dia de vocês, tá certo? Não deixem, assim, fiquem com vergonha, não deixem de utilizar as frases que vocês aprenderem. Coloquem na prática, que aí fica bem mais fácil de memorizar e de nunca mais esquecer. E melhorar o inglês, que vocês sabem que o inglês é uma língua universal, onde muitas pessoas, né, devem saber falar. E aquelas que aprendem realmente, elas conseguem um emprego melhor, né, tem um destaque dentro do seu mercado de trabalho, tá bom? É uma grande oportunidade. Então, agora vamos aprender daqui algumas frases que vocês já sabem. Vamos revisar, tá certo? E aprender algumas outras novas frases. Hi ou hello, né, os dois podem ser usados por olá, né, como olá. O hi é informal e o hello é mais formal. Goodbye ou goodbye, né, as duas formas. Quer dizer adeus ou tchau, nosso tchauzinho. Então, tem as duas formas escritas, estão corretas. Podem ser separadas por um if ou podem ser juntas. Goodbye, goodbye. Good morning, good evening, good night, né, que é o boa noite quando uma pessoa vai dormir. Ou quando, né, o dia está perto de terminar. A gente também usa o good night, né, porque o good night é uma boa noite finalizar, né, finalizar a noite. Tá certo? Então, agora vamos, né, listen and repeat. Ouçam e repitam. Hi, hello, goodbye, good morning, good evening. Good night. Bom, nós temos também lá, né, o good, quando vocês já perceberam. Bom, nós temos aí, então, algumas formas de agradecimento, né. Bom, são três. Então, nós temos aí please, por favor. Thank you, obrigado. You're welcome, de nada. Certo? Então, vamos lá. Please. Please. Thank you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Bom, então, essas são as formas mais utilizadas para a gente agradecer, né, como uma forma de agradecimento por alguma coisa, tá? Vamos conhecer mais algumas outras formas, né, para que a gente possa estar inserindo no nosso cotidiano essas pequenas frasezinhas. Como foi na escola? Put your socks on. Coloque suas meias. Blush your teeth. Escove seus dentes. It's time to sleep. É hora de dormir. How was school? Como foi na escola? Can you switch the light off? Poderia desligar a luz? Bom, então, agora, vamos, né, ouvir e depois repetir. Put your socks on. Put your socks on. Blush your teeth. Blush your teeth. It's time to sleep. It's time to sleep. How was school? How was school? Can you switch the light off? Bom, então, ouçam quantas vezes, né, vocês acharem que seja necessário, é importante. E mais uma dica, vocês podem estar treinando, não só em casa, né, com os familiares, mas também quando vocês ligarem para o coleguinha, né, faz aquela ligação para os colegas de vocês, de sala de aula, vocês podem estar conversando um pouco, né, em inglês, utilizando essas frasezinhas dentro da conversa de vocês, tá? Isso é muito interessante, muito bom. Bom, essa daqui é a famosa frase, né? How are you? Como vai você? Então, what time is it? Que horas são? Be careful. Tome cuidado, né? Você se cuidar, se cuida. Be careful. Eat all your vegetables. Coma todos os seus vegetais. Finish your juice. Ou finish your water. Termine de tomar seu suco ou sua água. I love you. Eu te amo, né, ou mesmo eu amo você. How are you? How are you? What time is it? What time is it? Be careful. Be careful. Eat all your vegetables. Eat all your vegetables. Finish your juice. Finish your water. I love you. I love you. Bom, então, né, a gente, nós finalizamos essa última parte, né, dessas palavrinhas. Espero que vocês possam estar repetindo, né, e também usando, né, coloque dentro do, da fala de vocês no dia a dia, né, vão praticando, né? Coloquem em prática. É importante que vocês pratiquem. Sem a prática, não há aprendizado, né? Então, falar para se aprender uma outra língua é importante. Não só escrever, fazer um monte de atividade de escritas, mas a fala, usar da fala é importante para que haja um aprendizado de uma nova língua, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, tá certo, criançada? Bom, então, nós finalizamos a nossa aulinha de inglês. Agradeço a participação de todos vocês, tá bom? E fique com Deus, tenha bons estudos e tenha um bom e um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. Goodbye, class!